Vamos participar nas 17ª Jornadas de Marketing do ISCAP, com o tema Customer Journey. Vamos participar no dia 20 de Abril, às 3h30, no painel de Marketing Digital. Este painel é constituído por vários profissionais, onde vamos, num debate muito informal, partilhar conhecimento sobre as principais novidades que têm ocorrido no Marketing Digital, como é que estas ferramentas podem ser utilizadas pelos negócios, qual a estratégia adequada e o que é que 2016 nos espera em termos de conteúdos e de proporcionar uma melhor experiência ao consumidor e, por outro lado, que reflexos têm nas táticas e na estratégia de uma organização para poder implementar o Marketing Digital com sucesso, de acordo com os seus setores e suas especificidades. Para ver a gravação ou para ver online em direto, siga o link disponível no vídeo. Se estiver presente no evento, será um gosto estar consigo. Obrigado.